Oração para depois das refeições Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os benefícios de vós recebidos e por estes alimentos, que sirvam para nos sustentar em vosso serviço. Glória a Deus, paz aos vivos, descanso eterno aos falecidos. E vós, Senhor, tem de compaixão de nós. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto